Os contribuintes que estão obrigados a fazer a entrega da declaração tem um prazo até o dia 30 de abril de 2014. Quem não fizer essa entrega até essa data vai estar obrigado ao pagamento de uma multa. O valor mínimo dessa multa é de R$ 165,74, podendo ser um valor maior dependendo do imposto apurado na declaração. Com relação à malha fina ou malha fiscal, que o contribuinte às vezes tem até medo, na verdade a malha fiscal é um procedimento de batimento das informações das declarações com as informações das empresas, dos bancos, dos planos de saúde e é verificado se existe alguma divergência. Então é interessante o contribuinte buscar essa informação. A grande novidade dos últimos dois anos é que o contribuinte consegue verificar se existe pendência na sua declaração logo após a sua entrega, num prazo de mais ou menos 10 dias. Ele consegue verificar se houve pendência, qual a pendência que está impedindo a restrução ou está dando problema na sua declaração e com base nessa pendência tentar resolver. Em média, 60% dos casos são resolvidos pelo próprio contribuinte com a retificação da declaração. Em alguns casos, é necessário trazer a documentação à Receita Federal para que a gente faça a conferência e se for o caso, libere a declaração. O procedimento padrão da Receita é, feita a entrega em abril, a gente normalmente vai orientando os contribuintes até dezembro e janeiro e só em janeiro do ano seguinte, então no caso 2014, só em janeiro de 2015, a gente começa a intimar os contribuintes para essa declaração, evitando assim multas e outros problemas, dando tempo a que o contribuinte faça a sua retificação e corrija a sua declaração, evitando maiores problemas com o seu CPF.